A todos, é muito grande estar aqui com vocês hoje, porque da mesma forma que é uma conquista para vocês e a gente sabe o quanto vocês se dedicaram, quantas coisas vocês tiveram que se abdicar para passar no concurso, estudar, ser aprovado e depois em todo o período de ansiedade até a convocação. Então, nós lá da Secretaria de Recursos Humanos, na Secretaria de Administração, juntamente com todos os servidores que dão esse suporte para os candidatos, de tranquilizá-los no sentido de dar as informações necessárias para a realização da prova, desde o primeiro ato, que foi a autenticação de documentos, lá na escola Hamstead, até hoje passaram-se um processo tão grande, tantas emoções para vocês quanto para nós da administração. E é importante que tudo culminou no dia de hoje, no dia da posse de vocês. A posse deve ser celebrada, celebrada realmente como uma conquista e vocês se tornam servidores da Prefeitura de Três Lagoas. E pode parecer pouco, mas ser servidor público é algo muito difícil, é algo muito complexo. A partir de agora, vocês são trabalhadores, servidores que lutam para a população dos Três Lagoas. Então, vocês vão encarar no dia a dia o serviço à população. Tudo que vocês conquistaram, todas essas etapas que vocês ultrapassaram, agora vocês vão retribuir isso aos servidores. E é muito importante esse papel. É importante nós termos orgulho de ser servidor público. Não é pouca coisa. Servir a população dos Três Lagoas é um trabalho honrado. É um trabalho que dignifica. Então, eu gostaria de dar aqui as palavras de Marta Boni, as boas desvindas a todos vocês. Conto com todos na integração na segunda-feira. E qualquer dúvida, qualquer situação, a Diretoria de Recursos Humanos, a Secretaria Municipal de Administração, a Prefeitura de Três Lagoas está à disposição a todos vocês.